Música Diversos deputados estaduais despacham até o fim desta semana aqui neste evento. Oportunidade para prefeitos, vereadores, lideranças políticas conversarem com os nossos parlamentares. Aqui ao meu lado o deputado Anibeli Neto, que tem essa política de bater na tecla da política municipalista, ou seja, trabalhar na Assembleia Legislativa deputado em prol do governo do Estado. É isso, né? Em prol do povo do Paraná. Com muito orgulho tive voto em 323 municípios. Portanto, quase todas as regiões do Estado nós temos, principalmente através do nosso partido, o MDB, a possibilidade de se fazer política. Mas muito feliz pelo evento. Na verdade, a Assembleia Legislativa, através desse recurso que é devolvido, será repassado e criado esse programa Paraná Mais Cidades, que poderá ser através de todos os deputados, se antes eram poucos, agora são todos os deputados. Isso é motivo de alegria e de parabenização para todos. E nós agora temos essa perspectiva de poder colaborar com vários municípios, através das suas administrações municipais, em cima das suas carências, suas necessidades, seja na área da educação, na área da saúde. Isso é muito importante. Além disso, nós temos a possibilidade de ver aí um resumo desses dez meses deste governo nas diversas secretarias. Tivemos a fala da agricultura, tivemos a fala da educação, tivemos a fala da Secretaria de Infraestrutura e Logística. Então, são os diversos segmentos fortes da saúde. Portanto, quais são as políticas e como eles receberam o Estado do Paraná e o que está sendo feito. Coisas boas, principalmente na área da agricultura, a qual eu tenho com muito orgulho a condição de ser presidente da agricultura. Algumas políticas que estão sendo implementadas e que nós, na Assembleia Legislativa, independente da oposição à situação, temos que valorizar ou criticar quando algo é feito. Mas na questão da fitosa, fantástico, Paraná, sem sombra de dúvida agora, a partir do mês de novembro, não vai ser mais feito a vacina e sim um cadastro, não só dos bovinos, mas de todas as espécies que o produtor, o agropecuarista tem, para que a Secretaria da Agricultura, a da PAR, possam ter todo esse controle de todos os dados. E não será mais vacinado. Isso é fantástico, porque nós entramos num outro status, que é a livre da fitosa sem vacina, e nós temos a perspectiva de poder agregar valor muito maior para o quilo da proteína, tanto do gado de corte como da suinocultura. E no quesito sanidade, sem sombra de dúvida, o Paraná vai ser muito mais evidenciado, valorizado. Isso cria-se um ambiente favorável para negociações e automaticamente dar um valor maior ao produto do nosso Paraná. Isso é fantástico. Também temos a situação da anemia infecciosa esquina, que chegaram à conclusão, e nós batíamos durante muito tempo nessa tecla, a questão do vírus não existe mais, ou isso tem muito pouco. Portanto, após o exame de sangue do animal, do equino, você tem a possibilidade, ao invés de 60 dias, 180 dias para você tirar o GTA. Isso significa economia do bolso daqueles que usam as tropeadas, as cavalgadas, os CTGs, muita gente envolvida. Então, são políticas inteligentes. Na questão do zoneamento, na questão da soja safrinha, são políticas que estão acontecendo e nós estamos muito felizes. Até porque nós temos, hoje no terceiro mandato, essa condição de dar os conselhos, de dar os caminhos para que as coisas aconteçam. Porque o objetivo de todos, teoricamente, é uma qualidade de vida melhor para a população. Então, a gente fica muito feliz em rever muitos amigos, vários deputados prestigiando esse evento, vários prefeitos. E a gente fica satisfeito de estar aqui e parabeniza todos os organizadores deste evento. Obrigado pela atenção e bom trabalho para o senhor deputado. Nós é que agradecemos a oportunidade e parabéns, mais uma vez, pela TV Assembleia, estar cobrindo o evento, prestigiando, divulgando os trabalhos e vamos em frente. A partir de amanhã, voltamos aqui de Foz do Iguaçu para alguns municípios, para conversar com as bases, falar das perspectivas, fazer uma prestação de contas do nosso mandato, para que possamos continuar fazendo o que gostamos, que a política, de maneira séria e honrada, que possa fazer com que aqueles que acreditaram no nosso trabalho tenham orgulho dele. Deputado Estadual, Anny Belli Neto, um dos parlamentares aqui presentes nesta edição do Governo 5.0 Seminário. Então, repito, que reúne prefeitos, vereadores, lideranças de diversas regiões aqui do Estado para poder conversar de uma forma mais próxima com representantes do Governo do Estado, também da nossa querida Casa de Leis. De Foz do Iguaçu, Bruno José, para a TV Assembleia.